Acreditar no Rio Grande é apoiar a saúde, a educação e a segurança pública. Acreditar no Rio Grande é abrir o Hospital Regional de Santa Maria. Acreditar no Rio Grande é enfrentar o desmonte e o ataque aos trabalhadores. Para nós do PT, acreditar no Rio Grande é defender a sua história, é defender suas conquistas. Acreditar no Rio Grande é defender o seu patrimônio, é defender os direitos do seu povo. Governamos sem atrasar salários e sem privatizar, deixando recursos para obras. Rio Grande, quem acredita, não te entrega e não te invente. Nós acreditamos no Rio Grande.